Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. Você sabia que inúmeras doenças que afetam a nossa boca podem ser evitadas com um hábito simples, rápido e barato? Eu estou falando da escovação dos dentes, das bochechas e da língua, que podem fazer muita diferença, principalmente se começarem desde cedo. Só o barulho já faz muita gente ficar com medo. As cadeiras dos dentistas geralmente são temidas por adultos e crianças. O que muita gente não sabe ou acaba esquecendo é que cuidados simples podem evitar essas visitinhas indesejáveis. Escovar os dentes, por exemplo, é essencial para manter a saúde da boca. A escovação adequada deve durar no mínimo dois minutos e a escova de dente deve ser trocada a cada três meses ou até antes se as cerdas ficarem desgastadas. E elas precisam ser guardadas direitinho. Elas devem ser armazenadas em um lugar livre de umidade e que não sejam abafados. Então a gente recomenda que a escova seja seca ao ar livre, que ela não seja condicionada imediatamente após a escovação em recipientes fechados. Tudo isso para evitar mesmo a proliferação de bactérias, de micro-organismos que acabam ficando alojados nas cerdas decorrentes mesmo da higiene. Outra coisa, a boca também precisa ser higienizada e os movimentos corretos podem ser muito eficientes. É posicionar mesmo a escova a 45 graus da face do dente. Para quê? Para que essas cerdas consigam penetrar no suco gengival e fazer a higiene correta. E basicamente três movimentos. O movimento de vassoura, que é o movimento na face lisa do dente, movimentos circulares e na face oclusal, na face mais rugosa do dente, a gente fazer movimentos de vai e vem. A maioria dos dentistas concordam que a escova dental de cerdas macias e com cabeças menores é a melhor para a remoção da placa bacteriana e dos resíduos de alimentos. E também porque alcançam melhor toda a região da boca. As crianças nessa escola aprendem desde pequenas que devem escovar os dentinhos depois das refeições. A intenção é fazer com que eles adquiram o hábito desde a infância. Esses três, Sara, Felipe e Cauê já aprenderam a lição. Você gosta de escovar os dentes todo dia? Gosto. E onde você guarda a sua escova? Em casa? No meu banheiro. Quantas vezes por dia você escova os dentinhos? É, depois quando eu tomo todinho.